Banda Dejavô e DJ Juninho Portugal É show! Rubina vem do som Faz a pedra, vem pra cá Rubina vem do som Faz a pedra, vem pra cá Chega de pedir mais uma chance Procure outro lance, não preciso de você Aquela estou de delirante, apaixonante Ficou lendo aquela nova e decidindo Mas queria você Eu vi que tava certo em duvidar Em suas saídinhas com DJ Gilmar E você toda safadinha se fingindo de mocinha Com DJ considerado a detonar Eu juro você vai pagar Eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Faça o que quiser Faça o que quiser Faça o que quiser Faça o que quiser Sou doz, ela sou mulher DJ é sonhado e faz a onda diferente DJ Juninho Moreno me estremece com pegada envolvente Eu vi que tava certo em duvidar Em suas saídinhas com DJ Gilmar E você toda safadinha se fingindo de mocinha Com DJ considerado a detonar Eu juro você vai pagar Eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer 7191380808 É show Rubina vem do som Faz a pedra, vem pra cá Rubina vem do som Faz a pedra, vem pra cá Chega Chega de pedir mais uma chance Procurei outro lance Não preciso de você Aquele estou de delirante Apaixonante E decolei naquela nova E decidi não mais querer você Eu vi que tava certo em duvidar Em suas saídinhas com DJ Gilmar E você toda safadinha se fingindo de mocinha Com DJ considerado a detonar Eu juro você vai pagar Eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Faço o que quiser Sou donzela, sou mulher DJ é sonhado e faz a onda diferente DJ Júnior Moreno me estremece com pegada envolvente Eu vi que tava certo em duvidar Em suas saídinhas com DJ Gilmar E você toda safadinha se fingindo de mocinha Com DJ considerado a detonar Eu juro você vai pagar Eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer